Bom dia pessoal! Estamos aqui na Irlanda, a nossa nova residência temporária de um mês Na cidade de? Na cidade de Mackrum, que pertence ao distrito de Cork, na Irlanda Fica a mais ou menos uns 300 quilômetros de Dublin Então essa aqui é a casa, como já devem ter visto, e eu vou mostrar um pouco mais do restante da casa Eles têm politúneis, que são túneis de polietileno Tá aqui um deles, aqui assim não dá problema muito bem, mas tem outro Aqui tem o terceiro E lá em cima tem o quarto politúnel Esses politúneis são usados então pra eles conseguirem produzir alguma coisa aqui durante o inverno Porque realmente o tempo é muito incitável e é muito frio Como a gente pode sentir agora aqui, a gente tá com... Na rua tá agradável hoje porque tem esse sol Mas tem aquele vento que é bem similar ao nosso vento minuano no sul Que é aquele vento cortante, assim, de frio, né Mas hoje tá bem agradável, tá até a B tá ali Oi B, tá curtindo um solzinho um pouquinho depois do nosso primeiro dia de trabalho Que foi hoje Que ontem a gente tava se inteirando de como as coisas funcionam por aqui E hoje a gente resolveu então dar uma pegada nesse trabalho e fazer O primeiro trabalho nosso que foi limpar esse politúnel aqui Que é o local onde eles fazem o berçário das plantas Eles usam essas caixinhas que nem a gente tem no Brasil também Colocam as terras com fertilizante Essas aqui são as uvas que a gente colheu hoje De uma limpeza que a gente fez Tiramos todas as videiras que tinham aqui dentro Tiramos tudo A pedido deles, claro E fizemos a limpeza desse politúnel Agora ele pode voltar a ser utilizado Porque por enquanto ele tava... Tava em... Tava parado, tava em stand-by E é isso aí O trabalho não foi difícil Foi só questão de paciência E não exigiu muito esforço, nada assim Só a gente ir fazendo, tirando o lixo e levando pra lá e pra lá Tirando o lixo não, né? Tirando o entulho verde O exercício E levando as propostas do que é necessário É isso Estamos na Irlanda Na cidade de Makrum Na verdade, na região rural dessa cidade de Makrum Que pertence ao distrito de Cork Na Irlanda Então é isso, gente Até logo Em breve mais reports Mais news Mais news Tchau